A juventude rural catarinense é uma das grandes pautas da Assembleia Legislativa. Uma lei aprovada recentemente estimula a capacitação e o incentivo à sucessão familiar no campo. Outra lei permite que o Estado conceda financiamento com taxas e prazos diferenciados para jovens agricultores pagarem despesas com cursos de treinamento na área. As sugestões vieram de estudantes do ensino médio que fazem parte do programa Parlamento Jovem da Escola da Alespe. Alespe.